Ficou no tempo. Opa! Oi, querido Sanduval. Querido, Adriano está acabando de pedir a mão da Isabela em casamento. É? Que boa notícia! Tomás, o Adriano quer casar com a Isabela. Gostou, hein? Tomás gostou. Oi pra todo mundo. Oi, querida. Cheguei mais cedo hoje. Tirei minhas férias da creche. Quer casar comigo? E qual é a tua resposta? Sim. Minha querida, hoje é um dia muito especial pra nós. Pra mim também. Vamos lá, sabe? A gente vai dar uma saída, tá? Fica a vontade, claro. Ela está feliz, não é, querida? Oi. Tá feliz. E você? Eu, eu acho que eu sou o homem mais feliz, tá bom? Ah, Isabela, a tua mãe me fez umas perguntas, é natural né, mas ela ficou perguntando assim, sobre meus pais, sabe? Você falou? Não, eu não, eu não, eu prefiro não falar nada agora, porque senão, senão eu vou acabar mentindo, entendeu? Eu não tô a fim de mentir. Quando chegar a hora eu falo, falo tudo. Mas tudo o quê? Tudo, tudo, é, o que eu fui, o que eu sou, o que, por onde eu andei assim, o que eu fazia, eu falo. Olha aqui, não me importa o que você foi, o que você foi, por onde você andou, tá? O que importa é que eu te amo. Eu acho que quando eu falar pra você, você vai achar que tá ouvindo assim uma história das mil e uma noites, assim, vai achar que eu sou maluco, que você tá maluca, que esse mundo é um hospício. Tá me assustando, sabia? A última coisa que eu quero é te assustar. Vem cá, falando em hospício, e aquele piradão, hein? Ele veio aqui ontem, como é que ele se portou? Eu cheguei, ele tava aí, mas tadinho do Roger, sabe? Nem dei papo pra ele, foi pro meu quarto. Foi um absurdo você sentar no colo dele no circo, isso eu achei horrível. Foi um absurdo? Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Deu até dar uma bolacha na cara dele, eu sentei no colo. Troca, hein? Boa tarde. Oi, Bastião. Tudo bom? Tudo bem. O que eu ia falar pra você? A Francisquinha mandou um abraço pra você. Aí eu soube que ela queria a casa. Foi, foi pra Campo Grande. Se eu soubesse que ela ia pro sítio dela, eu ia pedir pra ela me trazer de lá uma mudinha de arruda. Mudinha de arruda? Pra quê? Fazer uma macumbinha? Não, senhor, eu não faço macumbinha. Mas eu quero plantar uma arruda no meu lugar. Matou assim? Então, gostou da minha palhoça? Ah, mas que palhoça, Francisquinha? Isso aqui é um paraíso. Você tá rodeada de conforto, tranquilidade. E aqui se respira furo, né? Ó, ó meu Deus, eu chego. Conforto, tranquilidade, ar puro. É tudo pertinho. Quando eu tenho que ir no lugar mais longe, eu vou de charrete.